Com uma flor e a saudade Para dizer a verdade Não vivo sem você Dos meus sonhos de criança Apareceu como um milagre Vida da minha vida Deus a dar felicidade Vida da minha vida Deus a dar felicidade Sol que traz a bonança depois da chuva Vento que me beijou Não és recatada nem santa Mas vou lhe fazer um amor Vida da minha vida Meu palácio de amor Vida da minha vida Meu palácio de amor Uma flor e a saudade Bailarina vim lhe ver Vou lhe dizer a verdade Não vivo sem você Dos meus sonhos de criança Apareceu como um milagre Vida da minha vida Deus a dar felicidade Vida da minha vida Deus a dar felicidade Sol que traz a bonança depois da chuva Vento que me beijou Vento que me beijou Não és recatada nem santa Mas vou lhe fazer um amor Mas vou lhe fazer um amor Vida da minha vida Meu palácio de 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 amor